A agenda de cultura da periferia chega a edição número 100 e mostra dados impressionantes de valorização da cultura popular urbana feita nos becos, praças e vielas fora do centro expandido da capital paulista. Quase 10 mil eventos já foram promovidos. 50 mil artistas da periferia tiveram seus trabalhos divulgados. Foi com o hip-hop que a ideia da agenda cultural da periferia começou. Sempre existia cultura na periferia, evidentemente, mas desde os anos 90 com o hip-hop isso ficou mais evidente, porque o hip-hop afirmou a condição, eu sou da periferia. Algo que até então era pejorativo, as pessoas omitiam que era da periferia e o hip-hop trouxe essa identidade, essa valoração positiva da periferia. E isso animou muitos grupos, grupos de teatro, saraus. Cultivo o meu ser com arte e filosofia, exprimo a vida através da poesia. De olho nesse caldeirão de cultura sem visibilidade e divulgação, a ONG Ação Educativa começou a organizar, em 2007, um guia cultural da periferia. Uma agenda mensal com 10 mil exemplares, distribuídos gratuitamente em mais de 100 pontos, entre escolas, saraus, bibliotecas em todas as regiões da cidade. Os guias da mídia comercial abrangem apenas o centro expandido, até hoje é assim. Então, a gente pensou, o mapa cultural da cidade é muito maior que o centro expandido. Neste mês de maio, a agenda comemora nove anos de existência e chega à centésima edição. Nesse período, um milhão de exemplares foram distribuídos e a programação da periferia chegou a 5 milhões de pessoas. 50 mil artistas tiveram seus trabalhos divulgados. Inúmeros artistas jamais saíram em outra publicação que não fosse essa. Existem artistas renomados como o Crioulo, que apareceu a primeira vez na agenda da periferia em 2007. Para os grupos é importante sair na agenda, porque é um tipo de legitimação. E isso, para nós, é um ganho. Além da versão impressa, hoje o guia também é divulgado na internet, no site agendadaperiferia.org.br. E uma exposição na sede da ação educativa no centro destaca as 40 capas mais significativas da agenda cultural. O próximo passo é ampliar o trabalho com reportagens. Espero que nunca a gente dê conta de mostrar tudo o que existe na periferia, porque o que existe de cultura na periferia é enorme, inalcançável. Mas a agenda mostra uma parte muito importante e quem vier à nossa exposição vai poder perceber isso. Lá quem vai à luta tem que ser lixeiro. Lá quem vai à luta tem que ser lixeiro. Obrigado.